E hoje utilizando a nossa mini estufa eu vou preparar mudas por estaquia de lavanda Então fica no vídeo e confere essas dicas aqui Então a gente foi até um pé de lavanda já bem desenvolvido né Pra coletar o material propagativo que é as estacas Então aqui a gente já coletou as estacas, trouxe aqui pra casa Onde eu já limpei a estaca né, deixei a parte basal Vou utilizar o ácido nobutírico que ele vai auxiliar no realizamento adventício Vem como aumentar e ter uma maior qualidade né, essas raízes que irão surgir Pra ajudar na fixação do hormônio eu vou colocar essas estacas na água Pra que ela vai ficar mais úmida, aquela parte basal Que vai ficar fácil de aderir depois o enraizador A gente com o auxílio né, por exemplo destacar que a gente coloca o hormônio Só a quantidade que a gente vai utilizar pra não contaminar o restante que ficou na embalagem A gente passa a parte basal, com o auxílio de um palitinho a gente faz os buraquinhos no substrato Pra que quando introduzir a estaca ele não saia da base da estaca Então a gente faz esse mesmo procedimento com todas as estacas e vai colocando ali na bandeja Se vocês querem ver o passo a passo com mais detalhes A gente tem um vídeo completo mostrando os detalhes Está disponível tanto no Reels aqui, como também no YouTube